Vamos celebrar o primeiro aniversário da menina Abimael, filha do Manel, João e da Maria Música oficina pelos tios, de Lula e do Elia Abimael, hoje fazemos para iê logo cantar Siga-nos, abram-me a roda e a festa vai começar Abimael, faz um ano, ai que alegria, parabéns Abimael, que menina tão bonita Filha do Manel, João, filho da Maria, ai que alegria Parabéns, parabéns Abimael 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 Parabéns à menina abima e ela Parabéns à menina abima e ela Parabéns à menina abima e ela Parabéns a abima e ela A Bima é longe a faz anos Ai que alegria Música oferecida Pelo tio e pela tia Pelo tio Raul E a tia Noelia Parabéns a Bima é ela Música Parabéns Parabéns a Bima é ela Parabéns Alegria do pai e da mãe Parabéns Pelo teu primeiro aniversário Parabéns Parabéns a Bima é ela Parabéns A menina a Bima é ela Parabéns A menina a Bima é ela Parabéns A menina a Bima é ela Parabéns Parabéns a Bima é ela Tchau, tchau.